Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do TJ na área com mais um vídeo para vocês. Já deixa aquele like aí, subscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. Como seguiu pelo título, vamos reagir ao primeiro voo do Gripen em G, quando a gente pediu para reagir ao caça brasileiro, o primeiro voo que o caça fez. Então vamos lá ver como foi o primeiro voo do Gripen no território brasileiro. Mas antes, deixa o like, subscreva, acione o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Mas antes disso, vou fazer uma coisa muito importante. Eu recebi uma carta, deixa ela ver, pega a mão em Vila, para que eu não vou deixar a carta. Recebi uma carta diretamente de Rio de Janeiro, de um amigo meu de Rio de Janeiro, ele que é de Bairro Ilha do Governador. Então o nome dele é Elua Pontes, mandou uma carta para mim e ele pediu que eu lesse essa carta em vídeo, porque ele queira fazer uma surpresa para a namorada dele. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não vou mostrar a carta, mas ok, vou ter que... vou ler para vocês aqui. Mas gente, deixa aquele like aí, subscreva-se no canal, mano. Seja que você gostou do vídeo, deixa o like, subscreva-se. E editor, coloca uma música meio sentimental aí. Colocou uma música meio sentimental, aquela que você sabe que vai dar bom. Colocou uma música meio sentimental para a gente ler essa carta aqui, ele pediu para a gente ler esta carta para o na... Para... acho que ele escreveu para a namorada. Então a gente vai ler, porque ele vai fazer uma surpresa para a namorada, ok? Então, bora lá. Oi minha princesa, alguns dias atrás você me fez alguma surpresa. Me senti desafiado e quis fazer algo maior para lhe surpreender. Você sabe que meu sonho é conhecer a África. Para quem não sabe, o Luan sempre conversou comigo, começou a conversar comigo porque ele quis conhecer a África. Então eu sempre dizia assim se tiver, você dizia que vim conhecer, mano. Vem lá, vai ser bem-vindo aqui. Me casa, sua casa, tá ligado? Então vamos lá continuar aqui. Então, conversei com o meu amigo TJ, nesse caso eu. Meu amigo TJ. E enviei esta carta para lhe dar um recado. Nossa. Agora, para me surpreender, hein? Para me surpreender. Você é a cozinha mais linda. Me ajudou em momentos difíceis. Me resgatou da vida errada. What the fuck? Agora a pergunta é, que vida errada é essa, Luan? Que vida errada é essa, cara? Me fez perder a postura de bandido. Ok. Você é a primeira pessoa que penso quando acordo e a última antes de dormir. Então, para demonstrar o tamanho do meu amor que tenho por você, Estou pedindo em noivado do outro lado do mundo. Você aceita? What the fuck? É um pedido de casamento? Ok. Thaís, estou aceitando o pedido de casamento do Luan? Fica de quatro, nós bota c... Agora que eu me surpreendi, pô. O cara está pedindo casamento na mina dele, em meu vídeo. Eita. Fala aí, Thaís. Estou aceita? Casar com o Luan? Vai. Nossa, nunca participei de um pedido de casamento. Mas é o quê? É isso aí, Thaís. Esse aí foi o pedido de casamento do meu amigo Luan, de Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Essa é a sua deixa, Luan. Eu já fiz a minha parte. Se ela dizer não, já sabe como é que é. Vou ter que apagar o vídeo, né? Brincadeira, brincadeira. Mas ok. Espero que ela aceite o pedido de casamento. E tamo juntas. Que eu sou padrinho de casamento, tá ligado? Não me convidais para ser padrinho. Estou frustrado contigo. Ok, pessoal. Depois disso tudo, bora lá. Vou ler o vídeo principal. Aqui a gente ver o primeiro voo do Casa Gripen NG. O vídeo do canal Jovem Pan News. E vou deixar o link na descrição do vídeo. Também tem mais um vídeo aqui do canal Jornada Globo. Vou deixar todos os dois links na descrição do vídeo. Vamos ver aqui o que tem de importante. Que pediram muito para a gente reagir, ok? Bora lá. Espero que dê certo aí. O pedido de namoro Luan. Boa sorte. E tamo junto, meu parceiro. Danielia. O primeiro caçador da FAB decolou para seu voo inaugural no Espaço Aéreo Brasileiro. O avião fez o percurso entre o aeroporto de navegantes em Santa Catarina até o centro tecnológico da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Será que são quantos quilômetros que o percurso que o voo fez? Em uma hora e três minutos. Logo após a aterrissagem, já se tornou um lugar. O diretor da fabricante sueca... Levou uma hora e três minutos. Será que são quantos quilômetros para tentar ver se levou um curto tempo ou o quê? A AAB no Brasil, Benjaner, diz que a aeronave continuará sendo submetida a diversos testes. A importância da chegada dessa aeronave ao Brasil é que, a partir desse momento, iniciaremos os ensaios em voos no Brasil. Já fizemos alguns na Suécia. Agora faremos aqui juntamente com a Embraer, utilizando pilotos de teste da Embraer e da Força Aérea Brasileira. O avião havia chegado no último final de semana a navegantes, após quase 21 dias em um navio vindo da Suécia. Ele foi rebocado nos três quilômetros que separam o porto do aeroporto, sob forte escolta, numa verdadeira operação de guerra. Não se esperava que o Grip... Imagina se o primeiro caça foi escoltado desse jeito. Imagina se começaram a chegar os próximos lotes, mano. Como vai ser a escolta, então? Atingisse a sua velocidade máxima de 2.400 quilômetros por hora. Até porque a aeronave... 2.400 quilômetros por hora, a velocidade máxima dele. Então se levou uma hora, passei de São Paulo para o outro lado, de lá de... onde está a... da Força Aérea. Deve ter... acho que são coisas... de mil e tal quilômetros, então. Levou bastante, então. Deu o máximo, o Grip... O equipamento foi pilotado pelo chefe de ensaios de voo da Saab, Marcos Vante. O mesmo que efetuou o primeiro ainda na sede da fabricante, em 26 de agosto do ano passado. O Grip... de matrícula FAB 4100, é o primeiro dos 36 que o Brasil comprou em 2014, confirmando uma decisão de 2013, que pôs fim a mais de uma década de negociações. Os aparelhos custarão 39,3 bilhões de coroas suecas, cerca de 24 bilhões de reais, financiados por 25 anos. Os primeiros modelos deverão ser entregues para a operação em 2021, e o último deste contrato, em 2026. No pedido, o Brasil encomendou... Daqui a 6 anos teremos todos Gripings, dentro do território brasileiro. What the fuck! ...epitunidades de dois lugares que não existiam quando o contrato foi assinado, abrindo a possibilidade de engenheiros da Embraer e de outras empresas associadas ao projeto trabalharem em conjunto com os suecos... Super bonito, hein? O Gripings ainda é bem bonito, tipo, é bem descolado assim, sim. ...diferência de tecnologia. Mais de 230 brasileiros foram treinados em Minshopping, sede da Saab. O número total chegará a 350. Atualmente, a defesa aérea do país se resume a 46 antigos caças americanos F-5 da década de 1970. Ok. Só o que gostaria de saber é, se os Gripings estiveram no território brasileiro, pá, o que os brasileiros vão fazer aqui? Se vão continuar a produzir, se já vão ter trânsito a tecnologia suficiente, se os brasileiros já vão estar sabendo sobre todas as tecnologias do Gripings e se vão, tipo, implementar já no território brasileiro. Porque agora está a ter se feito o Gripings está sendo fabricado no território sueco. Só posteriormente, já nos últimos lotes do Gripings serão fabricados dentro do território brasileiro. Então, a reja saber se depois dos 36 caças serem entregues, os brasileiros vão ficar anos à espera de ter fundo ou, tipo, depois de serem entregues vão começar a aumentar já a frota, 35 caças serem entregues, e aí é um valor legal, né? Tipo, tendo em conta que não há nenhuma guerra em si eminente, mas será interessante se tivessem mais, né? Embora que seja assustador, né, ter uma arma dessas dentro do seu arsenal, é muito assustador, tá ligado? Gripings, faz o... Ok. O cara é mais rápido que o som, tá ligado? É assustador pensar que o homem é capaz de fazer uma coisa dessas, tá ligado? Tipo, Foi olhando desse jeito aqui, reparando desse jeito assim, desse ángulo assim, parece uma coisa pequena, sem saber, que pesa muitas toneladas, tá ligado? Foi esse de um lugar só, um ou dois, hein? Já tá com a bandeira do Brasil na cauda Aterrizando, mano O cara é bom Mano, se bem que eu vim pra Moçambique e vim me buscar, eu não poderia pra cá, aliás, seria bem caro Mas será que eu levava antes que eu comecei do Brasil pra Moçambique, fazer uma viagem de volta, será que em 24 horas dá pra fazer uma viagem de volta? Acho que, ah, dá pra fazer, dá pra fazer Uma viagem Vim buscar pra, aí eu, aí eu saio de rolê com o Gripen e vou pro Brasil de boa, tá ligado? Caralho, mano O cara é brabo, imagina, olha só na parte da cauda, na parte da cauda do Gripen como está, está sendo aquela fumaça, aquele que passa fogo assim Passa em chama, você está pegando em chama, o Gripen Vai entrar direto no Gripen Força Aérea Brasileira O louco Não, está bravo É bravo Gostaria de ser piloto um dia, só que não há chance, mano, não há chance de ser piloto, mano Eu ia tremer a bunda, estar dentro de uma caça desses, mano Mas, ok, rapaziada, deixa o seu like aí, subscreva se não for inscrito, comenta o que você achou E, vai lá, vai lá Ô Luan, comenta aí, o que ela disse, me liga pelo WhatsApp aí, tamo junto aqui, meu parceiro Boa sorte aí, e Taís, o Luan te ama bastante, ok? Tamo junto é nóis